Aqueles que se apoiam no dinheiro, no poder econômico, cedo ou tarde, vão levar uma pedrada e vão desaparecer. E isso vai acontecer com você, se você não tomar uma decisão de sacrificar sua vida pela sua fé no Senhor Jesus. Não sacrificar sua vida para ser um religioso, um bíblia, não. Para sacrificar sua vida para seguir e servir o Senhor Jesus. É isso que Deus tinha para falar com você nesta noite. E se você quiser, Ele está pronto para acolhê-lo, para acolher você, minha amiga, meu amigo. Mas não pode ser uma tentativa, não pode simplesmente chegar aqui na frente, eu entrego a minha vida para Jesus. Não, você tem que fazer dEle o primeiro na sua vida. Jesus disse, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E amar, amar é você se entregar de corpo, alma e espírito. Amar significa você se render 100%. É assumir a sua fé. Eu assumi minha fé na minha esposa e vice-versa. E por isso nós estamos casados 40, vai fazer 43 anos. 43 anos. 43 anos. Nós vivemos juntos. E não, e nem mais. São uns 30 anos, uns 30 anos, que nós vivemos lado a lado. Estamos juntos 24 horas por dia. Sabe lá o que é isso? É? Tem gente que fica só durante algumas horas em casa com o marido ou com a mulher, já começa a brigar. É ou não é? E tem gente que prefere ficar nos bares das esquinas até altas horas, para chegar em casa quando a mulher está dormindo. Para não haver confusão. Nós vivemos 24 horas juntos. Sete dias na semana, 365 dias no ano. Por quê? Porque ela também tem na sua base a fé no Senhor Jesus. E o amor dela, primeiro é dele. Depois vem para comigo. O meu amor também primeiro é para com ele, depois vai para ela. E depois dela vem os filhos. Não vem os filhos e depois ela. Não. Primeiro vem ela, segundo vem ela, depois vem os filhos. Então, nós vivemos em paz. A ordem das coisas estão certas, a disciplina, a harmonia, a paz. Vivemos a tranquilidade. Vivemos a tranquilidade. Amém? Amém. Amém. Obrigado.